Boa noite, amantes dos dois tempos, seguidores do canal Vespa Vespero de Nelly, estamos aí para mais um vídeo aí, um vídeo curto. Vamos ver se você vai gostar do vídeo. Vamos falar hoje de um estator de uma Vespa PX200. Olha aí, o estator da Vespa PX200. O estator da Vespa PX200, ele é da seguinte forma, ele tem uma mesa, que é essa parte de alumínio aqui, chama mesa, isso aqui chama mesa, e aqui são as bobinas e o seu núcleo. Isso aqui é o núcleo das bobinas. O núcleo é uma parte de ferro, tá vendo? É igual aqueles transformadores, né, que a gente desmonta quando a gente criança. E aí, quando passa o volante rodando aqui em volta, aqui dessa mesa, com essas bobinas, ele começa a gerar energia em alguns fios aqui, beleza pura? Principalmente esses aqui, que são os fios de, o fio verde da bobina de força, o fio vermelho da bobina picape ou bobina de pulso, e o fio branco, que é o fio negativo, que é a massa, para você ligar lá na sua bobina de CDI, da sua Vespa PX200, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like saboroso, compartilha, se inscreva no canal e vida longa às Vespas. Fui! Se inscreva no canal e ative o sininho.